O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Márcio Caldas. O curso é sobre Planejamento Estratégico no Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Eu sou o professor Márcio Caldas e nas próximas cinco aulas vamos estudar um tema diferente. Planejamento Estratégico aplicado ao Direito. O Planejamento Estratégico é uma disciplina de um conjunto de novas estratégias, de novas disciplinas, de uma nova área que surge com força no meio jurídico, as disciplinas da gestão jurídica. E o que seria a gestão jurídica? Gestão jurídica seriam disciplinas ligadas às escolas de negócios que auxiliam o profissional do direito na sua atividade, seja a advocacia, através da atividade do advogado enquanto operador no processo judicial, seja na advocacia enquanto advogado operador no seu próprio negócio, na gestão do seu escritório, ou mesmo o poder judiciário quando precisa administrar a vara, a serventia, o tribunal. A gestão jurídica, dentro dessas múltiplas ferramentas, tem no planejamento estratégico uma importante ferramenta para se estudar o futuro, o futuro da advocacia, o futuro do tribunal. Dentro dessas múltiplas ferramentas de planejamento estratégico, vamos montar um curso alinhando os conhecimentos jurídicos, a prática da advocacia, a prática da administração judiciária, a essas ferramentas das escolas de negócio. Teremos, então, cinco aulas. A partir dessas aulas, vamos delineando, desde a introdução ao planejamento estratégico, na nossa primeira aula, passando pelo desenvolvimento de estratégias, analisando o cliente, dando foco no cliente, quem é o cliente do advogado, quem é o cliente do poder judiciário. A sociedade atua junto ao poder judiciário, demandando serviços. Então, a administração judiciária precisa aprender a lidar com essa demanda. Analisando o cliente, vamos, então, lá pela nossa quarta aula, analisar estratégias específicas para a área de serviços. E, então, na nossa última aula, faremos uma análise do risco. Do risco que envolve a atividade judicial, do risco que envolve a atividade do advogado e o risco que envolve a atividade do próprio poder judiciário. Com isso, conseguiremos delinear um caminho seguro para que a advocacia possa desenvolver o seu mundo, desenvolver a sua estratégia e para que o poder judiciário cumpra o seu papel desenvolvendo um serviço jurídico de maior qualidade, de maior eficiência. Para que a gente comece, vamos precisar abordar alguns conceitos básicos inerentes ao planejamento estratégico no direito. Antes de tudo, é importante avaliarmos o que seria estratégia. Estratégia, segundo Aurélio, será a arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a objetivos específicos. Daqui, então, temos que destacar, utilizar os meios disponíveis e objetivos específicos. A palavra estratégia vem de estrategos do grego antigo e que significa estratos, exército, e ago, liderança, ou seja, liderança do exército, a chamada arte do general. Então, nós temos duas linhas de raciocínio importantes. O conceito de estratégia está alinhado à exploração de condições favoráveis e de meios disponíveis, traçando objetivos específicos e uma arte de liderança. Daí a gente pode, então, raciocinar que a ideia de estratégia é uma ideia de liderança, uma ideia de tomar a frente do negócio, tomar a frente da atividade para conseguir alinhar objetivos específicos e atingir um escopo final a partir dos meios disponíveis. Isso tudo vai importar uma integração do processo decisório do gestor. O gestor, o gestor enquanto líder, seja ele o advogado líder da sua banca, seja ele o advogado dono do escritório, seja o gestor do tribunal, o juiz da sua serventia, o presidente do tribunal, assumindo o papel de gestor do tribunal, vai ter que, dentro do seu processo decisório, buscar dentro da sua liderança os meios disponíveis e estabelecer um rumo, um norte para os seus objetivos específicos, aqueles objetivos que precisam ser alcançados com aquela estratégia. A partir dessa ideia de estratégia ligando objetivos, ligando liderança, ligando processo decisório, precisamos analisar o que seria, então, o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é pensar essa estratégia para o futuro, pensar uma estratégia de vanguarda, uma estratégia que conduza a sua equipe, conduza o seu exército, na ideia de a arte do general, a um caminho razoável para o futuro, um caminho de vanguarda, um caminho que coloque aquela equipe numa posição de liderança. E por que isso é tão importante? Ora, isso é importante porque é uma necessidade da própria sociedade, é uma necessidade do próprio mercado. Os mercados evoluem, a sociedade evolui, buscam novos parâmetros, buscam novos valores, e nós precisamos acompanhar. O direito sempre acompanha o caminho da sociedade. O direito é uma ciência social. só que acontece que, nos dias de hoje, o operador do direito não pode mais se dar ao luxo de ficar restrito apenas às ferramentas jurídicas. O direito clássico, direito penal, direito civil, direito constitucional, eles não comportam mais dar solução para todas as demandas. é cada vez mais importante nas escolas de negócios, cada vez se busca mais nas escolas de negócios outras ferramentas que auxiliem o operador do direito nessa dura batalha para acompanhar o ritmo da sociedade. Não é por outro motivo que os tribunais têm buscado o processo eletrônico, uma nova ferramenta para otimizar o ritmo dos processos. O processo jurídico passa, então, por um novo escopo, por uma nova ordem. Os advogados precisam agora se acostumar a peticionar por via eletrônica, converter a petição em arquivos eletrônicos. Todo esse desenvolvimento social, todas essas novas potencialidades exigem do profissional do direito, então, que abandone um pouco aquela cultura clássica das faculdades de disciplinas jurídicas são apenas as disciplinas clássicas que abordam legislação. Disciplinas ao entorno das disciplinas clássicas, como economia, como filosofia, sociologia, ficam restrito ao universo dos primeiros períodos. E disciplinas inovadoras ligadas à área de gestão pouco são discutidas. precisamos, então, aqui no nosso curso, começar a pensar fora da caixa, a enxergar o direito com uma visão mais ampla, com uma visão de novas possibilidades. E aí, montaremos, a partir dessa visão mais ampla, estratégias para que essa atividade jurídica seja desempenhada com maior eficiência. Mas o profissional do direito formula estratégias. Só que as estratégias que são formuladas habitualmente pelo profissional são estratégias basicamente empíricas. É do nosso cotidiano. Essas novas estratégias surgem a partir da experiência profissional ou da experiência adquirida por via reflexa de outros profissionais através dos cases estudados na faculdade, através dos cases vivenciados pelas equipes dos escritórios, pela prática forense. Só que, muitas vezes, faltam aspectos técnicos para que esse planejamento estratégico, para que essa estratégia que buscamos desenvolver, não se perca em fatores alheios à nossa vontade, não previstos exatamente pela falta de critérios objetivos, de critérios profissionais. Para que a gente comece, então, a traçar um planejamento estratégico através de critérios mais técnicos, nós precisamos elaborar algumas perguntas, perguntas chaves que vão delinear todo o nosso processo. A partir dessas perguntas, a partir do raciocínio crítico sobre essas perguntas, é que nós vamos encaminhar o nosso planejamento estratégico. A nossa primeira pergunta seria aonde você está agora? Como assim? Aonde você está agora? Onde o seu escritório de advocacia se posiciona? Você conhece realmente o seu negócio? Você sabe exatamente o seu mercado de atuação? Quem são seus clientes? Quais são os seus objetivos? Qual é a sua taxa média de crescimento? Você entende o seu negócio e tem dados referenciais sobre ele? Um dos grandes problemas nessa primeira pergunta aonde você está agora? Uma pergunta simples de ser respondida é que quando buscamos respondê-la de forma mais profissional percebemos que quase tudo que sabemos sobre o nosso próprio negócio é algo empírico. Não temos estatística sobre os nossos clientes, sobre as nossas demandas, sobre a nossa atividade profissional. eu atuo basicamente como advogado tributarista na área consultiva e na área consultiva trabalho com planejamento tributário e planejamento sucessório. Quando vamos visitar um cliente antes de um planejamento tributário acabamos explicando que precisamos tomar algumas informações, alguns dados para que possamos a partir desses dados delinear um planejamento tributário para aquela empresa. E quase sempre a grande dificuldade é essa coleta de dados. Isso não ocorre por negligência muitas vezes do empresário, do cliente, isso ocorre por não saber que aqueles dados faziam todo sentido e que em algum momento eles poderiam ser utilizados para um planejamento tributário. entender como se dá a carga tributária dentro da empresa para que a gente possa desmembrá-la e entender aonde estão os maiores e os menores custos que influenciam o preço final do produto ou dos serviços é de suma importância. Assim como entender como se dá a dinâmica grandes questionamentos a respeito de uma nova ferramenta que surgia e hoje é tão importante estudarmos a legislação aplicável as normas aplicáveis ao ambiente da internet como os próprios tribunais passaram a fazer o acompanhamento processual via web. o advogado hoje consulta os seus processos no ambiente da internet os smartphones vieram com tudo exatamente para nos dar uma mobilidade e as novas ferramentas tecnológicas começam a se adaptar também a essa nova dinâmica então responder a essa pergunta se não foram se não forem feitas mudanças onde você estará vai começar a criar o escopo daquilo que é necessário para lhe tirar da inércia você então conhece o seu negócio conhece a sua atividade a partir dela vai delinear que mudanças precisam ser implementadas para o futuro e aqui a gente não está trabalhando com a ideia de que seu negócio não vai bem de que o tribunal é ineficiente mas nas mudanças necessárias no processo de evolução que podem ser corrigir erros ou podem ser aprimorar resultados que já são positivos e a partir daí é que começamos a pensar no futuro se imaginarmos que essa ausência de mudança nos trará problemas específicos para o futuro se imaginarmos que a resposta ao a segunda pergunta não nos satisfaz e mudanças são necessárias começamos a pensar em que atitudes que ações precisam ser implementadas e a partir desse escopo a partir dessa ideia de que ações precisam ser efetivamente implementadas é que começamos a traçar as primeiras linhas do nosso planejamento estratégico e quando estivermos pensando nessas novas ações nessas ações planejadas para o futuro precisamos então fazer a nossa última pergunta que compensações essas mudanças nos trarão e quais os riscos envolvidos nessa operação se mudar é preciso e se mudar vai trazer novas concepções novas facilidades e um avanço que risco está envolvido nessa operação respondendo a essas quatro perguntas começamos a traçar um caminho para um planejamento estratégico eficiente diante dessa breve introdução vamos então chamar a nossa primeira pergunta por que o profissional do direito conhece pouco sobre o planejamento estratégico excelente pergunta o profissional do direito conhece pouco sobre o planejamento estratégico na verdade porque é uma disciplina relativamente nova para o profissional das ciências jurídicas as escolas de negócios trabalham muito planejamento estratégico para cursos de administração de empresas mas não é comum a sua aplicação ao direito não é que o profissional de direito não tenha efetivo interesse no estudo do planejamento estratégico o que acontece é que dentro da evolução dos cursos de direito o profissional ainda não está acostumado com essa nova ferramenta ele não sabe muitas vezes aonde buscá-la e somente quando está diante da sua operação diante da necessidade do próprio mercado diante da sua atividade profissional é que ele começa a sentir necessidade ele começa a visualizar a sentir falta de algo a mais algo que fugia do tradicional direito penal direito civil direito administrativo sem muitas vezes o próprio magistrado é diante da sua serventia percebe que os conhecimentos de direito administrativo não resolvem problemas de gestão interna problemas do fluxo interno de processos que vão ou vem da conclusão que vão ou vem para a publicação não conhece como traçar um caminho traçar parâmetros para que a sua equipe de serventuários atue de maneira mais eficiente e dali ele percebe que conhecimentos de gestão que fogem do seu conhecimento jurídico tradicional chamado direito clássico não conseguem responder essas perguntas nas bancas de advocacia é muito comum com o crescente fluxo de processos o aumento repentino do número de processos começam a criar determinadas dificuldades seja na gerência de prazo seja na gerência de audiências e aí dá aquele estalo falta algum conhecimento técnico que foge ao direito então o profissional tem muito interesse mas essas demandas começam a florar agora no mercado e a grande dificuldade para o profissional é exatamente escutar algo novo conseguir sair fora da caixa quebrar aquele paradigma de que aquilo que não é uma disciplina clássica do direito não serve ao profissional jurídico e conseguir fazer o que uma contextualização dessas ferramentas para a sua atividade profissional muitas vezes essa é a grande dificuldade não se conseguir fazer um link entre um conhecimento novo que teoricamente seria estranho ao direito clássico e contextualizar esse conhecimento numa visão fora da caixa a sua atividade a sua prática o seu cotidiano a partir dessa questão então vamos dar prosseguimento a análise do planejamento estratégico e a sua importância e fazendo o link com essa primeira pergunta é importante a gente perceber que se a demanda atual desse profissional do direito vem do próprio nasce do próprio mercado ou seja se a demanda por conhecer planejamento estratégico vem do magistrado quando lidera sua serventia vem do desembargador quando lidera o seu tribunal ou numa advocacia vem dos gestores da banca esse é um caminho que precisa ser mudado o profissional do direito sobretudo o acadêmico o acadêmico que está hoje nos bancos das universidades fazendo seu curso ele já precisa criar uma nova cultura para que ele possa começar a trazer internalizar essas novas possibilidades essas novas ferramentas a sua mente não pode mais ficar setada ao direito clássico setada a um universo estritamente legal o conhecimento interdisciplinar que é tão preconizado nos dias atuais é cada vez mais importante para o nosso operador do direito o acadêmico então contribuirá muito para essa mudança de paradigmas quando desde os bancos universitários começaram a entender e a valorizar essas outras ferramentas que passam não só pelo planejamento estratégico no direito mas pela análise econômica do direito marketing jurídico contabilidade e tantas outras ferramentas que contribuem muito para o profissional para que a gente não perca o caminho e para que o nosso telespectador que normalmente é um profissional da área jurídica consiga fazer um link e consiga começar a concatenar essas ideias a traçar um caminho entre o conhecimento teórico sobre planejamento estratégico esse conhecimento técnico que chaveamos aqui no início em quatro perguntas com o universo jurídico com o universo do direito vamos traçar aqui a aplicabilidade desses conceitos na atividade da advocacia e na administração judiciária durante todo o curso teremos esse monte trataremos do conhecimento técnico de planejamento estratégico e depois faremos esse link entre aquilo entre a atividade do advogado e a atividade da administração judiciária para isso então vamos partir daquela primeira pergunta para que a gente comece a entender quem somos aonde você está agora então vamos fazer primeiro uma análise da advocacia e depois faremos uma análise da administração judiciária quando olhamos a advocacia pensamos a advocacia normalmente na atividade principal no ato de advogar no ato de defender interesses defender uma causa a advocacia consultiva via de regra opera fora do conflito fora do universo contencioso e por isso tem um outro escopo por isso tem outras características singulares que precisam ser diferenciadas da advocacia contenciosa ao mesmo tempo a advocacia deve ser vista também como um negócio um negócio que precisa ser gerenciado é um negócio que precisa dar lucro é um negócio que tem custos envolvidos é um negócio que precisa ser gerenciado no curto e no longo prazo e ao mesmo tempo a advocacia é uma representação da própria democracia sem advogado não há justiça sem justiça não há democracia então a atividade do advogado ela no seu entorno também tem esse viés social esse viés importante como pilar do estado democrático de direito então essa importância da advocacia dentro do estado democrático de direito não pode conflitar com a advocacia enquanto negócio e a advocacia enquanto negócio precisa ser o que compatibilizada com a sua atividade com a linha de frente com a solução do conflito de interesses essas múltiplas visões da advocacia quando bem compreendidas é que vão começar a fazer nos entender como é complexa a atividade do profissional do direito do advogado do gestor da banca de advocacia e traçar caminhos para que essa complexidade possa se perpetuar no longo prazo e o escritório e a atividade do profissional possa ser um verdadeiro sucesso vamos então chamar a nossa segunda pergunta dos nossos telespectadores qual é o risco de não se definir o co-business sim e não o planejamento estratégico será igual na medida em que nós vamos usar as mesmas técnicas de administração de gestão todos vão perquerir aonde o seu negócio está entender o seu negócio todos vão buscar compreender as suas mudanças o futuro todos vão traçar e implementar estratégias para que essa mudança contribua positivamente no longo prazo e a avaliação de risco será evidentemente inerente tanto nas operações jurídicas quanto nas operações da empresa mas o viés jurídico terá características próprias o importante é que o profissional do direito consiga contextualizar a essa realidade a realidade do operador do direito veja o negócio de uma empresa pode estar basicamente ligada apenas a concepção de auferir lucro em que pese as empresas atualmente começarem a se preocupar muito com a questão da sustentabilidade valores éticos valores sociais mas sem dúvida esses valores para o direito para a atividade jurídica são muito mais relevantes são muito mais densos muito mais importantes principalmente quando lembramos que a advocacia é uma representação da própria democracia naquele clássico conceito que já que estamos reafirmando de que sem advogado não há justiça e sem justiça não há democracia então as perspectivas são diferentes os parâmetros os valores são diferentes por isso é que mesmo dentro do ambiente jurídico a advocacia e a administração judiciária terão características próprias características singulares que vão criar uma diferenciação da forma de conduzir o planejamento estratégico vamos então para conseguir ter uma noção mais específica quanto a isso fazer uma análise agora da atividade do poder judiciário da administração judiciária o judiciário então precisa ser lido primeiro como uma representação de poder isso já cria uma mudança de paradigma aonde não estou mais olhando um apenas um tribunal apenas alguém que vai julgar conflitos assim como o advogado não é um mero defensor de uma lide o judiciário também não é um órgão meramente que julga conflitos que aplica o direito que aplica a lei a uma das partes ao autor ou ao réu o judiciário representa um poder e representa a sociedade então ele vai ter um papel importante enquanto representação da sociedade e ao mesmo tempo ele tem aquele viés de dirimir o conflito de interesse específico e quando ele faz esse quando ele realiza essa atividade de dirimir o conflito ele está muito ligado às duas partes ao autor ao réu e aos seus patronos e naquele momento para aquelas partes de alguma maneira ele está prestando um serviço sim essa prestação de serviço do judiciário precisa ter qualidade precisa atender o interesse dessas partes o judiciário então vai ter que alinhar esses conceitos de credibilidade e representação de estado para que a população a sociedade se veja efetivamente representada e ao mesmo tempo alinhar a qualidade do serviço específico o serviço lá da ponta aonde aquele cidadão tem um conflito com o outro e o judiciário pontualmente vai ter que dirimir aquele pequeno conflito aquele pequeno problema diante de todo o universo de demandas a que ele se posiciona enquanto solução criando essa pequena diferenciação entre a atividade do advogado e a atividade da administração judiciária vamos passar a analisar esse ponto sobre um novo viés vamos analisar aquilo que nós chamamos de core business atividade principal qual é a sua atividade principal o que que você faz simplesmente advocacia ou simplesmente você julga conflitos para que a gente entenda muito bem aquilo que a gente faz a gente tem que perceber que a nossa atividade não é basicamente advocacia não é somente advocacia não se restringe a isso porque senão não haveria diferença entre um advogado e outro nós podemos começar então a pensar não a minha advocacia é cível e a advocacia do colega é uma advocacia tributária ou pensando na especialização dos tribunais poderíamos imaginar não o tribunal é um tribunal trabalhista e o outro tribunal é um tribunal de justiça que lida com causas dentro da competência estadual mas a gente precisa ir mais além precisa entender esse mecanismo esse core business essa atividade principal a luz de pequenos detalhes ligados a quem nos demanda quem nos demanda não nos demanda só advocacia não nos demanda só resolução do conflito de interesses muitos outros aspectos estão envolvidos e a partir desses outros aspectos é que nós vamos conhecer efetivamente qual é a nossa atividade bom vamos então usar uma frase de charles revlon da indústria de cosméticos ele dizia que na fábrica fabricamos cosméticos nas lojas vendemos esperança o que ele queria dizer com isso ele queria dizer que apesar dele fabricar cosméticos o seu consumidor não comprava o cosmético ele comprava a esperança a esperança de ficar mais bonita de ficar mais bela e essa perspectiva é que alinhava o negócio entender que apesar dele vender cosméticos aquela pessoa que comprava o produto comprava muito além do simples cosmético quando a gente pensa em outro segmento por exemplo segmento de transporte pense numa empresa de transporte ela vende só transporte se ela vende só transporte uma empresa de aviação civil uma empresa aérea concorre com uma empresa de transportes terrestres ah não não concorre bom se ela não concorre então vamos estabelecer o mercado de aviação são duas empresas aéreas e agora eu defini o meu core business talvez não imagine você que compra uma passagem e busca o menor preço você tem uma empresa que vende uma passagem muito barata em 10 12 prestações e tem uma outra empresa muito cara que vende confortáveis poltronas e todo um luxo agregado àquele transporte aéreo provavelmente a diferença de preço será muito grande e quais são então esses core business você vai ver que uma das empresas não vende apenas passagens aéreas ela vende transporte barato você está comprando uma passagem aérea pensando no menor preço é esse o valor que você está buscando enquanto naquela segunda companhia é possível que você esteja contratando uma hospedagem aérea você está contratando conforto você está contratando outro parâmetro que não o preço dentro desses mesmos segmentos você vai ter o seu nível de competição se a gente jogar isso se a gente contextualizar isso para o nosso mercado a gente vai perceber que o cliente do advogado ele não busca apenas um profissional técnico para escrever uma petição ele busca esperança ele busca qualidade ele busca credibilidade e algumas diferenciações de um negócio para o outro serão fundamentais uma advocacia consultiva quase sempre exige um atendimento exclusivo o dono da empresa ele quer um atendimento mais próximo ele quer um atendimento pessoal daquele profissional uma advocacia de massa já está muito mais comprometida com um valor mais baixo um custo mais baixo para o cliente e uma operação diferenciada daquele escritório quase nunca o dono do escritório dá algum nível de atendimento exclusivo mas nós temos o que uma banca múltipla diversos profissionais cada um dentro da sua especialidade atendendo vários clientes e aí podemos pensar então que no judiciário é diferente porque o judiciário enquanto representação da sociedade representação de poder tem outra dinâmica ali não a atividade é sempre a mesma a menos que nós tenhamos aquela diferenciação de competências entre a justiça estadual a justiça federal a justiça do trabalho justiça militar não nós podemos perceber essa diferença esse core business diferenciado dentro do próprio judiciário dentro da própria justiça estadual por exemplo quando analisamos a proposta de um juizado especial e por exemplo uma vara empresarial que lide com falências a vara empresarial lidando com falências credores lidando com empresas e pessoal técnico que representa essas empresas altamente qualificadas a gente tem um ambiente extremamente técnico enquanto analisando os juizados especiais que buscam atingir a população fazer-se entender na população nós precisamos de uma outra dinâmica um outro nível de atendimento precisamos ser claros as sentenças precisam conseguir ser entendidas pela população e que muitas vezes não compreendem a significação de termos para o profissional de direito extremamente simplórios como conclusão como ele entender de uma forma bastante simples de que o processo ir à conclusão não significa que ele terminou quando a gente avalia essa diferenciação entre uma vara empresarial uma vara uma vara ligada a um juizado especial ou uma vara de fazenda nós percebemos que dentro do próprio judiciário é possível entendermos diferentes perspectivas de atividade diferentes perspectivas do negócio vamos então agora chamar a nossa terceira pergunta é diferente planejamento estratégico no direito do planejamento estratégico usado nas empresas é possível conseguirmos trabalhar sem essa definição é claro até hoje as estratégias dos tribunais as estratégias da advocacia vem se dando de forma empírica essa definição ela não é uma condição sine qua non de sucesso muito pelo contrário é apenas uma ferramenta para um melhor entendimento do negócio da atividade se nós definirmos um core business se nós definirmos qual é a nossa atividade principal entendermos aquilo que a gente vende e vende não no sentido mercantilista mas naquilo que a gente aquele serviço que nós estamos prestando a partir da perspectiva do outro lado a partir da perspectiva do demandante da população do cliente se nós conseguirmos estabelecer esse parâmetro nós vamos entender melhor o que nós fazemos e para quem nós fazemos a partir desse cenário será possível traçar com muito mais clareza com muito mais objetividade o nosso caminho para o futuro reparem se o magistrado não conseguir entender a diferença da sua atividade num juizado especial em uma vara empresarial ou ele será pouco técnico na vara empresarial ou no juizado ele usará uma linguagem que provavelmente não será compreendida pelas partes envolvidas e se as partes envolvidas não conseguem compreender a sua linguagem isso significa que a prestação de serviço não se deu com a qualidade pretendida ainda que sob o aspecto jurídico tecnicamente a decisão seja perfeita alinhar esses procedimentos ao entendimento do que nós chamamos de core business a nossa atividade principal é entender atividade porque nós só realizamos bem a nossa atividade se nós entendermos porque estamos agindo dessa ou daquela maneira não nos adianta buscar celeridade processual a todo custo por exemplo informatizando procedimentos informatizando processos se não entendermos como aquela informatização daqueles processos vai ser aplicada vai se dar dentro daquela atividade dentro daquele micronúcleo jurídico dentro de uma serventia imaginar no interior do Brasil numa área ainda com baixo acesso tecnológico uma população carente não conseguir compreender ou ter acesso às decisões judiciais porque o processo daquele juizado está informatizado e não se criou o mecanismo de dar acesso àquela população o core business entender a sua atividade principal entender o seu negócio não significa criar uma exigência criar um problema a mais mas é criar uma metodologia para dirimir os problemas para solucionar esses conflitos internos esses conflitos administrativos que muitas vezes dificultam o sucesso da minha atividade principal se o advogado ele tem muito bem delineado a que ele se propõe se ele entende a demanda que ele chega ele ajusta o seu negócio ele ajusta a sua atividade para aquele fim isso vai garantir mais qualidade isso vai garantir um sucesso ou uma boa perspectiva de sucesso profissional ele precisa entender por exemplo que se o foco dele é um foco empresarial um foco tributário e ele desenvolveu uma cultura desenvolveu uma linguagem própria nesse sentido talvez sem uma reestruturação operacional muito séria e muito definida não faça muito sentido uma atuação em sede de juizado ou uma atuação em sede de direito de família entender o negócio entender a empresa a advocacia enquanto negócio a advocacia como uma uma empresa entender o judiciário além da gestão de conflitos e além de uma visão macro apenas do tribunal mas a gente descer lá na especialidade de cada serventia contribui muito para evolução para um planejamento estratégico que lá no futuro no longo prazo garanta níveis cada vez maiores de eficiência e qualidade bem meus caros estamos chegando ao final da nossa primeira aula e vamos rapidamente resumir aquilo que nós estudamos aquilo que nós começamos a discutir no dia de hoje começamos fazendo uma introdução do planejamento estratégico da sua importância e sua aplicabilidade no meio jurídico e da necessidade que os profissionais do direito seja na advocacia seja na administração judiciário passaram a ter para a utilização de ferramentas de gestão de ferramentas de controle de qualidade de ferramentas de planejamento começamos então entendendo a ideia de estratégia enquanto a utilização dos meios disponíveis para objetivos específicos enquanto ideia de liderança de processo decisório para atingir aqueles objetivos específicos entendemos o planejamento como uma ferramenta alinhada ao traçar um caminho de longo prazo um caminho para o futuro e esse caminho para o futuro começou a partir da análise de uma primeira questão entender quem nós somos onde nós estamos quem é o profissional da advocacia o que ele faz qual é a sua atividade como o judiciário deve-se enxergar enquanto representação de poder enquanto prestação de serviço à população para dirimir um conflito de interesses específico entre duas ou mais partes e a partir desses conceitos desenvolvemos então uma ideia uma perspectiva um pouco mais específica analisando o que nós chamamos de core business atividade principal entender esse core business foi mergulhar no universo da advocacia mergulhar no universo do judiciário entender nos seus meandros as suas especificidades aquilo o que realmente se faz o que realmente se pretende diante do negócio e a partir da visão do demandante a partir da visão daquele que nos procura seja para o patrocínio de uma causa na advocacia seja para dirimir o conflito de interesses quando essa demanda é levada ao judiciário no nosso próximo encontro vamos dar continuidade a essa temática através do de um estudo mais específico de como desenvolver essas estratégias a partir dessa leitura inicial é quando então faremos uma autoavaliação das nossas potencialidades internas seja na advocacia seja no judiciário e uma leitura do ambiente externo aonde nos encontramos vamos estudar o desenvolvimento dessas estratégias a partir da chamada matriz SWOT desenvolvida pela universidade Harvard aguardo vocês no próximo encontro muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós sabedireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e-mail